Voltamos ao Palácio do Planalto, onde aconteceu há pouco a cerimônia que comemorou um milhão de bolsas concedidas pelo ProUni, programa Universidade para Todos. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, e tem mais informações, Paulo. Lúcia, o secretário Luiz Cláudio Costa vai conversar com a gente sobre duas pesquisas que estão sendo feitas pelo Ministério da Educação envolvendo o programa Universidade para Todos. Secretário, quais são essas pesquisas que devem estar finalizadas nos próximos seis meses? Nós encomendamos duas pesquisas que são fundamentais para que a gente possa entender o programa, o impacto que todos nós já estamos vendo, mas é preciso que tenha números. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre empregabilidade, os egressos do programa, onde eles estão, o que fazem, como é que estão contribuindo para o desenvolvimento do país, qual foi o impacto disso na sua família, na sua comunidade. Então, essa pesquisa está sendo feita. E, na outra ponta, nós estamos trabalhando com a evasão. Apesar do programa apresentar um percentual de evasão até abaixo da média nacional que nós temos, nós estamos trabalhando, na realidade, em todo o sistema universitário, a gente está trabalhando com a evasão para reduzi-la. Mas, no programa Universidade para Todos, nós precisamos identificar por quê, quais são as razões que levam o estudante a abandonar o programa, para que nós possamos, então, ter medidas que possam evitar que isso ocorra, se é que é uma razão que nós podemos evitar. Evidentemente que tem aquelas decisões de vontade própria, a pessoa deseja sair por uma ou outra razão. Mas, nós precisamos conhecer isso. Então, nós estamos com esses dois estudos, que a gente espera, nos próximos seis meses, o Ministério tenha essas informações para que ele possa, a partir daí, evidentemente, aprimorar suas políticas. O programa pode ser adaptado, então, a partir das conclusões dessas duas pesquisas? Olha, esse é um programa sempre aprimoramento, né? A cada ano você tem que ver, você tem que olhar, você tem que observar os dados, você tem que transformar dados e informações, informações de conhecimento, conhecimento e gestão. Isso é permanente. O programa se aprimora desde que foi lançado e por isso que é esse sucesso. Hoje nós temos aí um milhão de bolsas, mas com resultados efetivos, né? Para a sociedade e para os jovens. Então, ele tem que ir sendo aprimorado e cada vez mais, é claro, as sintonias são mais finas, porque o programa já está com o seu arcabouço montado, tudo já funciona muito bem. Tivemos importantes modificações no ano anterior, no que se refere à renúncia fiscal e agora nós precisamos ir fazendo as sintonias finas. Agora, a presidenta Dilma Rousseff destacou que você reverter a questão da falta de igualdade para todos, de oportunidades no Brasil é pela educação. A gente pode dizer que o ProUni começou uma revolução na educação superior no país? É, se você pensar bem na educação superior, nós tivemos diversos programas e são programas estruturados e estruturantes, né? Nós tivemos a expansão das universidades federais com a sua interiorização, novas universidades, novos campos. Nós tivemos os institutos federais, da mesma forma, com expansão, com interiorização, a Universitária Aberta do Brasil e o ProUni e o Fies. Então, veja, com esses programas alicerçados na qualidade, porque aí nós temos que ter o contorno da qualidade para que não haja expansão numérica, mas uma expansão qualitativa. E isso tudo, claro, você tem que democratizar o acesso, que é o Enem. Então, o sistema de seleção unificada esse ano disponibilizou, somando o Sisu e o ProUni, 300 mil vagas em diferentes universidades desse país, mais de 16 mil cursos, somando os dois. Então, veja, você tem o acesso, você tem a Bolsa Permanência, você tem a assistência estudantil, você tem esses cinco programas. Então, isso permite que qualquer brasileiro ou brasileira que deseja estudar hoje tenha condições de fazê-lo. É uma transformação. Passamos de 3 milhões para 6 milhões e 500, de 300 mil para 1 milhão de formandos e tudo isso com qualidade. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você aí no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Voltamos daqui a pouco com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.